E o que que é o BPM? Vamos pensar aqui. Se você bater uma palma para cada segundo de um relógio, quantas palmas você vai bater em um minuto? Quantas palmas você vai bater por minuto? 60 palmas, correto? Por quê? Se você bater uma palma para cada segundo, um minuto tem 60 segundos, 60 segundos, 60 palmas, 60 batidas por minuto. E BPM é literalmente batidas por minuto. Vou até colocar aqui a tela para a gente ver. Olha só que coisa bacana. BPM, vou colocar aqui embaixo, batidas por minuto. E se você resolver agora bater duas palmas dentro desse minuto, você vai ter 120 batidas. Ou seja, você vai ter 120 batidas por minuto. Então, se você for cantar uma música em 120 batidas por minuto, você vai cantar a música muito mais rápido. Se você for cantar a música em 60 batidas por minuto, essa mesma música, você vai cantar ela bem mais lento e assim por diante. Então, o BPM, ele determina essa velocidade. É a medida de velocidade das batidas que a gente faz, do tempo que a gente usa na música.